Música Eu sou a irmã Maria Moreira, da congregação das Mestras Pias Filipini e sou diretora atualmente do Colégio Santa Luísa Filipina. Nós investimos muito porque a gente sabia que ia ter muito proveito para os professores. Eles estão muito entusiasmados, os alunos também, porque ficou aula bem diferenciada das anteriores. E os professores gostam muito porque eles preparam a aula antes e a gente sabe que nós vivemos uma era da tecnologia também, que a gente pode ficar para trás. Então, eles estão entusiasmados, as aulas se tornaram mais interessantes, né? E para eles foi um lucro muito grande porque os alunos têm produzido mais. E estão muito contentes com a nova tecnologia. Ontem mesmo, um aluno do primeiro ano estava conversando comigo lá embaixo e falou que nós estamos de parabéns, né? Porque a gente está avançando na parte também tecnológica que a gente pode deixar para trás. Sim, eu recomendo, sim, porque desde o primeiro trabalho que nós fomos com vocês, que já tem uns anos, né? Nós fomos bem atendidos, então eu indico, sim, a show de imagem. E aí E aí Obrigado.